Dijero fixo no mercado, é do Samazanga Papá, botija, estenda, ou melhor dizer, espalha Você vai ter que basar, vai cantar, vai ter que invocar Eu vou cantar, mas vocês vão ter que mudar E mostrar tudo, Dijero fixo, Dijero da Zaba A BD Propô A BD do Samazanga Mudam, 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 mudam Mudam, 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 mudam Agora mostram tudo Mostram tudo, agora mostram tudo Mostram tudo, agora mostram tudo Mostram tudo, agora mostram tudo Sim, mostram tudo Vamos mostrar É pra mim subir, minha paciência chegou ao fim Bateçadora, quem tava ali, já não tô mais pra mostrar o meu fim Agora só sim, fica o seu susto A BD com seu contributo No mundo é muita gente em gato Gatos e ratos, quem a BD não vai ficar assim Vou sempre comandar o muni Vocês pra mim tão bem concentrado A BD vidro show por rato, vamos mostrar tudo Absurdo, levam poeira A BD tá fazendo carro, não é brincadeira Acho que tem maneira assim É dia do alumínio Eu canto com o ratucinho Mas o que me falta é patrocínio Minha troca, fica o soltarilho Vamos parar até fumar, lhamba e meter ança Vamos apostar na esperança e na mudança A BD tá sempre em linha Ando pra do levo com a mozinha Por isso que tô sempre em dia Mudam, 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 mudam Mudam, 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 mudam Agora mostram tudo Mostram tudo Agora mostram tudo Mostram tudo Agora mostram tudo Sim, mostram tudo Agora mostram tudo Sim, mostram tudo Vamos mostrar Não me refero nem pinto Com o papo aperto e ninguém computo Tô muito turquento Creio que eu existo Respeito A BD é com mais Com o papo podia Tô bem seguro Sim, aprendi a ciência Com o papo é inteligente Puxo por sato A BD vidro show por rato Minha lima de metodoleto Não quero mais de fazer pecado O turista é mais lhe criado E vou descorrentar contra o escariado Sim, tô muito zambi Lá perto de um bisturão pila O turista todo esguimbala Tira bebê, prefiro já da bola E você gato nessa cola Não é pra ter ilusão Bebê, mas não faz confusão Vamos todos beber de uma boa Tá remitendo essa ilha pra ser Não dá conta, perdi Coca-Cola É a tarde, não volta aí pra beber te tudo Tu agora ouvi passar cortucho Muda, 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 muda Muda, 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 muda Agora mostram tudo Mostram tudo Agora mostram tudo Mostram tudo Agora mostram tudo Sim, mostram tudo Agora mostram tudo Sim, mostram tudo Vamos mostrar A BD agora só trago no futebol É honesto pra me ser uma cidade O turista irá fazer Vou falar tudo O job é que estragou esse mundo Todos nós estamos pegados O objetivo é mexer o mercado Reconheço tudo o que falo Com a BD só pra ganhar ganho Tchê Angola evoluiu Respeta pra ser respeitado Não quero mais me fazer pecado A BD A BD agora tá comandado Me respeita, eu só gosto do papá Sim Aperto o maior número Quando tá comigo, passa bom Tô desaparecido com tudo Tô boa vira, bota o seu bolu Essa mazanga, nós é sempre um O maior número Não gosto, o caminho tá cantando Se não tô ficando exato Pro que você é mais borracho Pro que você é mais borracho Muda, 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 muda Muda, 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 muda Agora mostram tudo Mostram tudo Agora mostram tudo Mostram tudo Agora mostram tudo Sim, mostram tudo Agora mostram tudo Sim, mostram tudo Vamos mostrar Tem momento no mercado Que eu tenho um futurista Que sou eu A BD do Samantanga As ruas sabem Tu tá foda Os apresentadores que tão a bloquear A street of vai ligar 930-4352-24 Ou vai a página no Facebook Põe like Tô consciente que tem um forte nome Quem é meu fã? Fica descansado A BD Tá vendo como não tá morgado Que derro fixo Que derro da zapa Você sabe demais Sem esquecer Ai o buboca Chicago É a minha filha Ima E o próprio A BD2 A BD2 A BD2 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma